A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 25 de janeiro de 2020 no Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 14 horas. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, três vezes campeão da estatística em Cidade de Jardim e um dos principais incentivadores do Turf paulista e brasileiro. Manda um abraço ao Dr. Claudio Miragaia pela iniciativa de estar conosco. Primeiro par da reunião já é o clássico Tomás Teixeira de Assunção Júnior Listed Race para fêmeas de 3 anos e mais idade. 1.200 metros, Zizca Blade número 1. Vive um grande momento, competidora muito valente. Vou com ela respeitando muito a Best Magui. Ambas protagonizaram uma chegada eletrizante na última vez em que se enfrentaram. 1 e 5, Zizca Blade, Best Magui, a minha ordem. Vou deixar Calça de Veludo 3 como um terceiro nome aqui. 1 e 5, diferença o 3. Segundo par, 1.200 metros, areia pela variante para fêmeas de 3 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3, 6 até 5, 7 anos e mais idade até 6 conquistas. Bia Smile número 1, foi bastante jogada na última, não teve uma boa partida, isso comprometeu seu desempenho. Na estreia ela havia vencido numa prova no gramado. Eu vou ficar com a Bia Smile, defensor do Black Opel Studio, deixando flecha dourada número 4 para a segunda, competidora que já andou enfrentando turmas mais fortes, vinha competindo em provas especiais. 1 e 4, a minha ordem é a Veloz Tamar, número 5, merece atenção. 1 e 4, diferença 5. Terceiro par, 1.200 metros, areia pela variante. Para produtos de 3 anos até 1 vitória, 4 anos até 2, 5 anos e mais idade até 3 conquistas. Soft Hat número 8, é o meu escolhido. Animal que na penúltima apresentação venceu numa boa marca. Depois disso foi aos 1.300 metros, acabou não produzindo o esperado. Vou com o Soft Hat respeitando o First Meeting, número 7, que apesar de suas vitórias, a maioria delas tem sido na pista de grama, ele vai muito bem na areia também, venceu em meados de novembro pela última vez na areia. 8 e 7 fica sendo a minha ordem. Cuidado aí com o Acedor, número meia dúzia, também com o Pistão Negro, número 3, carreira equilibrada, 8 e 7, a minha ordem. Quarto par, 1.000 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Aqui eu optei pela marcação do Narguilé, número 3, do Estúdio Red Rafa. Vende bons resultados no gramado. Perdeu na última vez para não toquei, decisão boa. Já tinha segundo para o Takashi, para o craque Takashi. Enfim, esse filho do TA de approval é o meu escolhido, respeitando muito a Vinhado Thunder, número 2, filho do desejado Thunder, Eduardo Arasponta Porã. Ainda não teve experiência no gramado, olho vivo nele, 3 e 2, fica sendo a minha ordem. Cuidado aí com decisão boa. Número 5, do Estúdio Coral Gable, chegou aí à frente do Narguilé em uma oportunidade. 3 e 2, diferença o 5. Quinto par, 1.500 metros grama, handicap para produtos de 6 anos e mais idade com 3 ou mais vitórias. Never See Never, número 5, do Aras Vale do Rio Manso. Vem de um bom quarto lugar aí para o Enchispado, do Estúdio Nova República. O Norus foi o segundo colocado na ocasião. Vou indicá-lo, respeitando muito o momento que vive o Anthony Quinn, número 3, defensor do Estúdio Nova República. Vem de duas vitórias na condução do Aprendiz P. Jesus, que uma vez mais estará no seu dorso. 5 e 3, a minha ordem. Cuidado aí com o Kodiak 7 e com o Chico Bento, número 4. 5 e 3, diferenças 7 e 4. Sexto par, 2.000 metros, areia pela variante, principal par do dia, grande prêmio 25 de janeiro, aniversário de 466 anos de São Paulo, prova de grupo 2 para fêmeas de 3 anos e mais idade. Carreira que deverá se definir entre Juju Popular, número 1, do Estúdio Figurão e Varanda, e Aigua, número 2, do Aras Rio Pardo. Vou ficar com essa ordem, considerando que a dupla seja melhor do que qualquer uma das pontas. 1 e 2, a minha ordem. Cuidado aí com a Veloz Karol King, número 5. E com essa Alemoa, número 3, que vai muito bem em pista de areia. Vai experimentar aí os 2.000 metros. Não sentindo o aumento da distância, também estará brigando aí por melhores colocações. 1 e 2, diferenças 5 e 3. Passando a sétima prova, 2.000 metros grama para produtos de 3 anos até uma vitória. 4 anos até 2, 5 anos e mais idade até 3 conquistas. E Mix Wild, número 10, desde que foi a cidade de Jardim, vindo da Gávea, se mostrou aí, se transformou. Tem vitória numa prova de claiming, aí foi a turma, enfrentou o Zorro e perdeu por diferença de meio corpo. Confirmando essas corridas, ele será o vencedor. No American Dream, número 3, que vem de bom um segundo aí para Bien Sureño. Tinha corrido para avião Sureño no final de novembro, obtido aí um quarto lugar. Considero o principal oponente do meu indicado. 10 e 3, fica sendo a minha ordem. No sétimo páreo, Bordemer, filho do Glória de campeão. Número 5, como diferença. 10 e 3, cuidado com o número 5. Oitavo páreo, 1.800 metros grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade até 2 vitórias. 5 anos e mais idade até 3, 6 anos até 5 e 7 anos e mais idade até 6 conquistas. Dope Xangai, número 4, venceu por diferença de pescoço. A Pfeiffer na última corrida. Mouto Lusã foi terceiro, depois disso venceu. Vou com ela, deixando Love Letters, número 5 do Estúdio Nova República, para a composição da exata 4 e 5. Love Letters já chegou perto na última, vim atuando em provas clássicas. Neste páreo, sem dúvida alguma, estará na briga pela primeira colocação. 4 e 5, a minha ordem. Prima olímpica, meia dúzia do Never Ending Stud. Venceu na última, sempre favorita, destacada desde a sua estreia. Olho vivo aí nessa filha do First American, preparada pelo Thiago Aydar. 4 e 5, diferença meia dúzia. Nono páreo, 1.000 metros grama, para potrancas de 3 anos e mais idade sem vitória. Aqui Just Guard, número 1, Tordilha, filha do Inexplicable. Tem aí vitória no Tarumã, colocação por lá. Nessa enturmação aqui, sem dúvida alguma, estará na briga pelo primeiro lugar. Vou com ela, deixando o Rida em agenda, número 5, para segundo. Esta tem três boas corridas em Cidade Jardim. Um quarto, um quinto e um terceiro lugar na última, perdendo por diferença inferior a um corpo. Minha ordem, portanto, 1 e 5. Das demais aqui, Olympic Joyce, número 10. Volta aí de uma experiência desagradável na Gávea, não foi bem por lá, foram dois últimos lugares. Ela que tinha aí dois segundos, dois terceiros, pode se reabilitar. 1 e 5, diferença número 10. Para fechar a reunião, décimo páreo, 1.000 metros grama, para potrancas de 3 anos e mais idade sem vitória. A Kishlik 1, vem de dois ótimos segundos, vou com ela. Ópera Royal, número 9, considero sua principal oponente em pista de grama. Cuidado aí com Fata Danofer, número 10. 1 e 9, diferença o 10, a minha ordem, no último páreo. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 25 de janeiro de 2020, no hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Lembrando que esse vídeo foi um oferecimento do estúdio Nova República, três vezes campeão da estatística de Cidade Jardim e um dos principais incentivadores do Turf Paulista e Brasileiro. Agradeço a você por acompanhar esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas, youtube.com.br turfonline1, inscreva-se no nosso canal, facebook.com.br turfonline1 e temos ainda instagram.com.br turfonline1 também. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.